Passe sua cabeça e vamos fazer uma oração? Oh Deus querido, Deus maravilhoso, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, primeiramente, podendo te louvar, podendo agradecer de teu nome. Obrigado pelo teu amor, Jesus, que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de prestar um orgulho, um culto racional a ti. Oh Deus, e como consequência iremos viver a boa, agradável, a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Usa-me agora com o vaso nas suas mãos, que não seja mais eu, mas o Senhor nos ama, usa minha boca, minha mente, minha alma, meu espírito. Oh Deus amado, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor possa falar a cada vida agora, Jesus. Oh Deus, que a tua palavra seja pensada, seja levada. Oh Deus, porque graças a Deus em breve o Senhor voltará. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pela... Pode pôr até ali ao dois, hein? A profecia, né, pastor? Graças a Deus pelas profecias que estão se cumprindo, as que já se cumpriram e as que não se cumpriram. Amém? Amém? Graças a Deus. Para a gente compreender o contexto. Amém? Nesse sozinho, nesse ambiente, espero que vocês não durmam, pelo amor de Deus. Que você viaje na palavra de Deus que vai ser lida agora. Tudo bem? A gente está falando de Daniel 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor... Nabucodonosor... Diga aí, Nabucodonosor. Nabucodonosor... Nabucodonosor... Para que declarassem ao rei os seus sonhos. Para que eles interpretassem os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse... Tive um sonho. E para saber o sonho... Tive um sonho. E para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei. Em Arabaico. Ó rei. Vive eternamente. Dizem o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus. O assunto me tem escapado. Se não lhe fizeres saber o sonho e a sua interpretação. Sereis... Decapitados. Decapitados. Despedaçados. Olha o que o rei falou aqui para os seus magos. E as vossas casas serão feitas como um... Monturo. Um monte de entulho. Então se os caras não interpretassem o sonho do rei. Eles seriam exterminados. Tudo bem? Mas vós me declarares... Opa! Mas se vós me declarares... O sonho e a sua interpretação... Recebereis de mim... Dá-de-vas... Presentes. Recompensas. E grandes... De honra. Portanto, declarar-me o sonho e a sua interpretação. Respondeu a segunda vez e disseram... Diga-me rei. Os sonhos aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse... Percebam muito bem... Que vós queres ganhar tempo... Porque vendes que o assunto me tem escapado. Os caras são espertos. De modo que... Se não fizeres saber do sonho... Uma só sentença será a vossa. Pois... Vós preparastes as palavras mentirosas e perversas... Para proferentes na minha presença. Até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho... Dizem-me o sonho... Para que eu entenda e podere dar a sua interpretação. Aqui é a discussão dos caras. Com o rei. Responderam os caldeus na presença do rei. E disseram... Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Pois nenhum rei há. Grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil. E ninguém há que possa declarar diante do rei. Senão os deuses cuja morada não é... Com a carne. Olha os caras reconhecendo aqui. Que eles não estavam conseguindo interpretar o sonho. E o bicho estava pegando pro lado deles. Por isso o rei. Mundo se irou e enfureceu. E ordenou que matassem a todos os sábios. A Babilônia. E saiu o decreto. Segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios. E buscaram... Daí. Ah, repita aí. Quem que eles buscaram, irmãos? Daí. Daniel. E aos seus companheiros. Para que fosse... Mortos. Você imagina Daniel. Buscaram ele porque ele estava entre os sábios. Para que fosse... Mortos. Olha a situação dele. Adverso. Difícil. Situação dele. Mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da corte do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei. Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então a Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Foi ousado. Ele pediu um tempo para que pudesse pedir a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Asanias. E quem são esses caras? Sadraque, Misael e Sadraque. Muito bom. Sadraque, Misael e Abedinei. Para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel com uma visão de noite. Então Daniel lhe apurou o voo a Deus do céu. O que que Daniel fez diante da situação adversa, situação de morte? Orou. O que que a gente leu em João? Se permanecerem em mim e eu em vós, pedireis o que quiseres e ser nadado. Ou glórias a Deus. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, da eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e antes as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo, o escondido e conhece onde está em trevas. E com ele mora a luz. Deus, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me desse sabedoria e força. Sabedoria e força. Deus deu a Daniel. E agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi interno com a Rioja, ao qual o rei tinha constituído para matar todos os sábios amados de Babilônia, e entrou e lhe disse assim, Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, coloque-me diante da presença do rei e declara ao rei a interpretação. Oh, glórias a Deus, então a Rioja, depressa, introduziu, colocou Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, Achei um homem dentro dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Ó, a história mudando, a história mudando, em meio ao caminho de morte, para, ora, e Deus muda os planos, Deus muda a história. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsasar, podes tu fazer-lhe saber do sonho que tive a sua interpretação? Agora vai começar. Respondeu Daniel na presença do rei, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, podem declarar só algo que Deus, Deus, Deus pode revelar ou fazer. Mas ao Deus do céu, o qual revela os mistérios, ele, pois, fez saber o rei, na ponta do Zor, o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, que tivesse na sua cama, são estes. Presta atenção agora, Gomes, que é a profecia. Estando tu, o rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos, acerca de que há de ser depois disso, aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, ou ele reconhecendo a grandeza de Deus, que não era ele. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendêssemos os pensamentos do teu coração, aleluia. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo espreitor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, era do que, irmãos? Guarda isso, hein, porque eu vou perguntar depois. De ouro fino, e o seu peito, e os seus braços de praga, e o seu ventre, e coxas de cópia. As pernas de ferro, os seus pés, eram parte de ferro e parte de... A cabeça era de... O peito era de... A parte aqui da... A cintura era do que, irmãos? Bronze. E as pernas dele? Ferro. 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 E os pés eram feitos de... Ferro e barro, misturado. Presta atenção. Estava vendo isso? Quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e as... E os... A pedra foi lançada sobre os pés da estátua. E essa foi despedaçada. Então, foi juntamente... Você consegue fazer o jogo aí de colocar o vídeo? Ou é muito difícil colocar o vídeozinho agora? Só para eles entenderem. Essa era a estátua. Cabeça de pedra, ou perdão, de ouro. Peito de braços de prata. Cintura coberta de cobre. Pernas de ferro. Vai ficar escuro. E os pés eram... Pedra e bronze. Pode colocar. Essa era a profecia, irmãos. Esse era o sonho de namoro do motor. Esse era o sonho de namoro do motor. Opa-pé. 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 Se tornou um grande monte. Ou grandes montanhas. Que quer dizer reino. E o reino foi constituído. Sobre a face. A terra. Então, foi juntamente esmoaçado o ferro e o barro. O barro, o bronze, a prata e o ouro. Os quais se fizeram como pragana das erras do estito. E o vento os levou. Então, não se achou o reino do vento levando? Na ilustração. O vento levou. E não se achou lugar nenhum para eles. Mas, para a pedra que feriu a estátua, se tornou o... Com glória a Deus. E encheu toda a terra. E este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu és, ó rei dos reis. A quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Olha o que Deus fala pra Nabucodonosor. Você vai ser rei. Pode passar. Desculpa. E onde quer que habite os seus filhos, os filhos dos homens, perdão, na tua mão, entrepou os animais do campo, as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor era a cabeça. O reino de Nabucodonosor, o reino babilônico, era a cabeça de ouro. Ou seja, era o tempo. Foi uma era. E depois, de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro. Lembra das pedras de ferro? Pois como ferro, esmiúça e quebra tudo. Esmiúça e quebra tudo. Como ferro que quebra todas as coisas, assim também ele esmiúçará e fará em pedaços. Enquanto ao que visse dos pés e dos dedos, dos pés e dos dedos, não eram só os pés. Em parte de barro, de oleiro, o homem. E em parte de ferro, o reino, a junção, a união. Isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois visse o ferro misturado com um barro de lodo. Ou seja, um barro sujo. Amém? E com os dedos, os pés eram... Opa! E com os dedos, os pés eram uma parte de ferro. E em toda parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte. E por outra será frágil. Quando ao que visse do ferro misturado com um barro de lodo, misturar-se-ão com semente. Mas não se ligarão um ao outro. Não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Jamais será destruído. E este reino não passará a outro provo. Esse mil sarai consumirá todos estes reinos. Mas, ele mesmo subsistirá para sempre. Oh, irmão. Aleluia. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos. E ela esmiuzou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho. E fiel a sua interpretação. Amém. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. E ordenou que lhe oferecesse uma ablação. Oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus. Certamente, o vosso Deus é Deus. Oh, Deus. Dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Pois pudesse revelar esse mistério. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas ou presentes. E pôs por governador de toda a província da Babilônia. Como também fez chefe dos governadores sobre todos os sagos da Babilônia. E calma aí, meus amigos. E pediu Daniel ao rei. E constitui ele sobre os negócios da província da Babilônia. A Sadraque, Mesaque e Abitinego. Mas Daniel permaneceu na porta do reino. São cinco grandes reinos ou reinados ou tempos. Tiveram o reino da Babilônia, que era o reino da Babilônia. Reinou por alguns séculos. Ele imperou. Depois desse reino veio o reino menor, que era dos métodos persas. Que foi na época de Esther. Esse também reinou sobre algum tempo. Depois desse reino, e eles são reinados. Esses caras é que nem reinados sobre o mundo. Depois desse reino veio o bronze, que era a Antiga Grécia. O rei... Como é que é o nome do rei, então? Aqui, Alexandre o Grande. Tinha esquecido do Alexandre. E sabe que coisa interessante? Ele reinou sobre quatrocentos. Ele não. Ele morreu. O reinado, ele durou doze anos. Só que ele dividiu sobre os capitães dele. Então, os caras perpetuaram durante quatrocentos anos. E depois veio o Império Romano. Que foi até a época de Jesus e até depois. Quatrocentos e poucos anos depois de Cristo. E depois o Império Romano caiu. Com isso, não criou-se nenhum grande Império. Houve várias tentativas de junção. Que é um povo que fala da mistura do barro com o Império Romano. Da igreja se corrompendo com o Império com o poder. Da igreja corrupta. Nesse tempo. Irmãos, a gente foi por tempo. Já foi. A cabeça, o tempo da cabeça já foi. Do peito já foi. Do bronze, da Grécia. O reinado já foi. As pernas que se ligam aos pés. Já foi. Então, estamos vivendo a época dos dedos. E a tentativa das nações. Se você for ver. O mapa rumo que era dividido é hoje, por coincidência. Dez grandes potências da economia. Tem um mapa. É que eu não consegui trazer. Mas tem um mapa. E isso já está se formando. Mas isso vai cair por terra. Ou seja. Depois disso. Vem a pedra. A segunda. Quem é a pedra, irmãos? Quem é a pedra angular? Que diz lá no Novo Testamento? Jesus. Então, irmãos. É isso. A gente está muito próximo. Os tempos já foram. Isso é profecia. Daniel 2. Depois, se você quiser ler. Interessante. Lê a Daniel 7. Que é o bom pra gente. Dos reinados. E a gente já está ali. Na parte dos dedos. Você não está ouvindo da unificação dos reinos. Unificação da economia. Unificação. Globalização. É a junção do barro com o ferro. Está tentativa. Está tentativa. Por isso, nós acreditamos que a vinda do Senhor está muito próxima. Amém? Graças a Deus. Além disso, queria entrar um pouco no contexto da história e dividir com vocês. que, no momento de morte, no momento muito difícil, onde Daniel foi buscado para ser morto, sem saber o porquê, ele pediu um tempo e morou. Nos momentos de adversidade, nos momentos difíceis, ele não serve desesperado, ele orou. E a oração, irmãos, muda a história. A oração faz a diferença na sua vida. Não vou falar de novo, porque você não entendeu. A oração muda a história da sua vida. Amém? É os dois. Glória a Deus. O momento está difícil. Para. 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 Glória. 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 A história muda, não muda. Totalmente. Pedir o que quiser. Essa dificuldade, esse momento que a gente está passando, é só um plano para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na minha vida, na sua vida. Boa glória a Deus. Essa é a certeza, essa é a esperança que a gente tem. E que esse momento é difícil. Eu vou parar, vou orar, e tenho a certeza que o Rei dos Reis mudará a história. Sabe, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, naquela correria da nada. Pode deixar, Deus, eu criei em você, mas pode deixar que eu vou dar o outro jeito aqui. E não descansa, Senhor. O Senhor é o nosso descanso. Estava falando para o casal que foi em casa hoje, eu falei para eles, eu falei, no momento que eu estava, hoje, que eu estou hoje, era muito desesperado. 15 anos de empresa, foi mandado embora, era aquele sentimento, aquela ligação, mas, graças a Deus, eu não senti nada, não tenho vontade nenhuma de retornar. Era muito desesperado, e, graças a Deus, Deus estava nos ensinando, descansa, descansa, a gente corre, a gente ora, Senhor, falei para eles, e coloca no lugar certo, na hora certa. E coloque no lugar certo, na hora certa. E coloque na hora certa, no lugar certo. Cara, isso daqui não tem preço. Entendeu? Eu pedi um tempinho para o cara que foi matar, ele. Espera. Espera. Deus não quer horas de oração, Ele só quer uma oração sincera, simples. Ele só quer ouvir a sua voz, você reconhecendo Ele como Deus. Espera. Só um pouquinho, espera que eu vou olhar. A fé é o firme fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperem, e a certeza das coisas que se vêm. Ele não existe. Oh, e atalás, aos nossos olhos, a nossa bênção ainda não existe. Aleluia, mas nos planos de Deus, ela já é uma realidade. Glória, Glória, Glória. Glória, Aleluia. para que o invisível para que o invisível aconteça o invisível tem que existir aleluia aleluia salve irmãos você vai lutar, vai lutar, vai lutar mas tem que luta por mim e por você ele diz apenas 5 palavras a batalha não é sua aleluia a batalha não é sua oh Deus obrigado o Senhor é a certeza das coisas que se esperam oh Deus amado obrigado Jesus obrigado pela certeza que nós temos um Deus vivo um Deus que luta por nós um Deus que cuida obrigado Jesus obrigado Senhor porque dessa aparente derrota será transformada em uma grande vitória essa aparente derrota será transformada em uma grande vitória essa aparente derrota já é a minha grande vitória dessa aparente derrota é o plano para que se completize a nossa vitória a nossa vitória amém a nossa vitória oh Deus oh Deus crê 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 somente olha ah mas não tem jeito ah irmãozinho irmãozinho é quando não tem jeito que Deus quer entrar mostrar sua grandeza o Deus impossível graças a Deus porque em Deus há liberdade em Deus há paz em Deus há alegria em Deus há descanso e vocês vão em paz nessa noite no descanso do Senhor na bondade debaixo da bondade na graça e da certeza de que dias melhores virão em nome de Jesus amém dias melhores virão em nome de Jesus mas esse mundo está tão difícil mas dias melhores virão em nome de Jesus dias melhores virão em nome de Jesus dias melhores virão em nome de Jesus dias melhores virão dias melhores virão em nome de Jesus 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 no nome de Jesus no nome de Jesus, dias melhores virão dias melhores virão no nome de Jesus dias melhores virão dias melhores virão dias melhores virão na sua vida 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 Dias melhores que não na sua vida Dias melhores que não na sua vida Dias melhores que não na sua vida No nome de Jesus Dias melhores que não na sua vida Dias melhores que não sobre a minha vida Dias melhores que não sobre a minha vida Oh, toda honra, papai Toda glória sejam dadas a ti, Jesus Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, papai Oh, Jesus Dê uma cima de palmas pra Jesus Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, irmãos Pela atenção de Deus Desculpa por alguma coisa Mas que o bom Deus abençoe vocês grandissimamente Deus é muito bom 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 Oh, aplausos